Música Vai baixar, vai baixar Vai baixar, vai baixar Vamos pegar Olha o Choco, viram o negócio 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 Vira, vira, vira Vira SP Olha banana, gostei de ti, quero ta contigo Moço,vi tunedhas qintzas m Still trains Mas tem que gastar nada que de favor Eu não te gostei, você que me queijo, então se me queijo, vou te facilitar, paga Seu favor é chupa Ninguém chega ao topo, sem passar de M's Produção Choco no chão, dinheiro nas mãos Choco no chão, dinheiro nas mãos Então baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar, vamos pagar Eu não te gostei, você que me gay Então se me gay, eu vou te facilitar, paga De favor, enjuva A nação, recuar nunca